Nax, sabia que eu vou processar a Heroic e que eles usaram a minha imagem no documentário deles? Duvido você processar Não, é, é que eu acho que não pode processar Você deve estar adorando Não pode processar, que é só um segundo, né? Será que pode processar, porque se aparecer um segundo? Acho que pode Pode? Pode, pô Eu apareci tipo um frame Eu preciso de imagem Caramba Ah, mas da hora, pô, por que você vai processar os caras? Não, só de marra, né? Você é o maior amigão dos caras, velho Não, amigão não também, né? Amigão, amigão Pegou no saquinho dele lá, pra ver se ele tava quente Amigão não, amigão não É, é sim Conhecido Conhecido, conhecido É marra, né, Liminha? Chegar e falar, pô, não, tá, eu sou castra e tal, faço alguns jogos Aí, mas o que você acha? Eu gosto de Heroic, mas Inclusive, né, tô movendo uma ação contra eles Por diante de imagem, mas tá tudo certo e tal Tá vendo aquela marra, velho A gente tem um probleminha jurídico aí Mas nada contra o time em si Nada contra, né? Tá aí Tá aí Tchau, tchau